Essa oportunidade nem eu ficaria de fora. Apresento para vocês o carro dos sonhos. Honda Civic 2017 automático. Esse é aquele completão com central multimídia, bancos em couro, controle no volante. E para deixar o projeto ainda mais bonito, trouxe para vocês nas rodas da Arupit. E ele pode ser seu por apenas 4 centavos no promocional. É isso mesmo. É mais um que eu vou entregar no conforto da sua casa, que está encheio, documento de seu nome. Tudo por nossa conta, pagando apenas 4 centavinhos. E se você não quiser essa máquina, mando para você 100 mil reais no Pix. Essa escolha é você quem decide. Então clica no link e venha participar. É Daniel Premiações, realizando mais um sonho de tremedal para todo o Brasil. E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima, segurando meu cordão da hora.